Veja nesta edição, a série Caminhos da Educação traz informações sobre os métodos de ensino. Entenda como funciona a coleta seletiva de resíduos sólidos. Ainda sobre o meio ambiente, novas tecnologias aprimoram o monitoramento no Pará. Energia elétrica ficará mais barata a partir do mês de março. Termina hoje o período do defeso do caranguejo. As novas técnicas de atendimento nos consultórios pediátricos. Casarão antigo foi destruído pelo fogo no bairro do Reduto, em Belém. Em exposição, presta homenagem aos 397 anos da capital paraense. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 17 de janeiro, já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias com a terceira reportagem da série Caminhos da Educação, que traz informações sobre os métodos de ensino. Na hora de escolher a escola de seu filho, atentar para a forma que a instituição planeja o processo de aprendizagem é fundamental. Quem mostra a variedade desses métodos é a repórter Caroline Guimarães. Conhecer a pedagogia, a equipe técnica, as instalações e as tecnologias usadas para garantir a educação. Tudo deve ser avaliado pelos pais. A primeira coisa que os pais devem levar em consideração na hora de escolher a escola é conhecer a escola. Conhecer a estrutura física, o projeto pedagógico, as pessoas que estão lá para desenvolver o trabalho pedagógico com seus filhos e, principalmente, se existe um método, quais são os recursos pedagógicos disponíveis para que haja realmente a fluência da aprendizagem da criança. Entender a linha da escola é fundamental para saber que tipo de educação os filhos estão recebendo. Para isso, é importante avaliar os métodos pedagógicos da instituição. Os métodos pedagógicos, no contexto atual, eles se dividem em vários blocos, várias abordagens teóricas, mas é muito comum nós visualizarmos em duas situações. Os métodos tradicionais, que são geralmente aqueles pautados na repetição do conteúdo, na memorização desse conteúdo e os métodos progressistas, que são aqueles que estão mais voltados para a interação entre professor e aluno, o diálogo, a conversa e uma aprendizagem mais livre, mais significativa do que apenas repetir, repetir conteúdo didático. A garantia de uma boa educação não é só de responsabilidade da escola. Os pais e a comunidade devem acompanhar o ensino dos alunos. Não há, eu acredito no mundo, nenhuma escola que consiga fazer aprender a criança, se ela, por si só, se ela não tenha em casa esse acompanhamento, de alguma forma, dos pais terem esse interesse em fazer o acompanhamento. No perfil das escolas, no geral, o que se tem percebido muito, é que a cada momento em que essa avaliação não é positiva, as escolas fazem o chamamento dos pais. Elas sempre fazem esse chamamento, a partir das reuniões pedagógicas, na perspectiva de reorientar aquela aprendizagem. Os métodos pedagógicos utilizados pelas escolas devem manter um diálogo sincero com a realidade dos alunos. Então tem que haver esse entrelaçamento, tanto do que a pessoa já conhece no seu dia a dia, tem a ver com aquilo que eu ensino na classe, na sala de aula, e também aquilo que a sala de aula ensina tem a ver com aquilo que a criança, ou o aluno, ou o aprendiz... O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Para o primeiro semestre deste ano serão oferecidas cerca de 145 mil bolsas, entre integrais e parciais. As inscrições vão até o dia 21 deste mês, exclusivamente pelo site do ProUni. A primeira divulgação dos resultados será no dia 24 de janeiro e a segunda no dia 8 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma dessas etapas poderá abrir uma lista de espera nos dias 24 e 25 de fevereiro. Para participar é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento particular, na condição de bolsista. Também é pré-requisito ter participado do Enem de 2012 e atingido pelo menos 450 pontos. Centenas de famílias em Belém vivem do que parte da população joga no lixo. Campanhas orientam as pessoas a separar o material que será recolhido. É a chamada coleta seletiva. A coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Entre esses materiais recicláveis estão papéis, plásticos, metais e vidros. Mas muita gente mistura o material da coleta seletiva. O lixo é matéria-prima, que gera sustentabilidade, gera renda, educação e saúde. Então, o lixo não é mais lixo. Toda matéria-prima hoje gerada pela sociedade, 87% dela é matéria-prima reciclável. E apenas 13% é rejeito. A reciclagem tornou-se uma ação importante na vida moderna, pois houve um aumento do consumo e uma diminuição do tempo médio de vida da maior parte dos acessórios que se tornaram indispensáveis no dia a dia da população. A separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem. Hoje nós estamos trabalhando na pedreira, na segunda-feira e na quarta-feira. Na terça-feira a gente está no bairro do Marcos. E na quinta-feira nós estamos na Marambaia. Então, esses quatro dias ele está sendo ocupado, nós estamos... E o dia, na sexta-feira a gente fica para as chamadas. Sara Reis é coordenadora da coleta porta-a-porta. Os veículos percorrem as residências em dias e horários específicos, que não coincidam com a coleta normal de lixo. Diariamente, ela e outros colegas de trabalho sentem dificuldades de realizar o serviço. A gente tem, sim, um pouco de dificuldade, né? A qual é quando a gente deixa de ir naquele dia marcado, né? Com a população e quando nós chegamos lá, já destinaram, né? Para o aurá, o material que eles separaram, né? Ao total, são 102 pessoas envolvidas na coleta seletiva feita em sete bairros de Belém. São pessoas que vieram do lixão do aurá e aqui encontraram trabalho. Em média, são recolhidos de 25 a 30 toneladas de matéria-prima. O salário varia conforme a produção e o pagamento é feito geralmente durante a semana e rende para cada família algo em torno de 150 reais. Nós estamos fazendo do lixo domiciliar, daquele lixo gerado pela sociedade, que são os plásticos, papéis, papelões, as sucatas de ferro, né? Então, essa matéria-prima gerada pela sociedade é o que nós estamos coletando. Esse é o nosso alvo, porque eles vão ser os nossos mantenedores. O processo da coleta seletiva começa pela própria seleção de matéria-prima, em seguida, a triagem, depois, a padronização do reciclável e, por último, a indústria. Toda a matéria-prima reciclável hoje, os plásticos, os aglomerados de plásticos, os papéis, papelões, as sucatas, as latinhas, né? O vidro, tem vidro que nós coletamos, né? Para reaproveitamento. Então, essas são as matérias-primas e é para ela participar, separar esse material, não colocar para o carro do lixo levar e fazer com que as cooperativas de catadores passem na sua comunidade, para que a gente venha implantar essa matéria, para que a gente venha encolher essa matéria-prima. Cerca de 60 mil agricultores familiares da Amazônia Legal devem titular sua terra até dezembro de 2014. Esta é a meta do programa Terra Legal para os próximos dois anos. O programa atua na regularização fundiária de poceiros de terras federais nos nove estados da Amazônia. Já foram georreferenciadas mais de 57 mil propriedades rurais até o começo deste ano. A ação identifica os poceiros e garante estabilidade jurídica, permitindo o controle do desmatamento e o planejamento de políticas públicas. Ao receber o título de posse, o dono se compromete a cumprir os requisitos legais, como a manutenção da área de preservação permanente. O governo federal chama mais de 700 mil aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que recebem os benefícios pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos para se recadastrarem. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. No Pará, mais de 50 mil pessoas estão inclusas no recadastramento que tem por objetivo padronizar a atualização dos dados dos beneficiários e garantir a segurança, verificando se o pagamento foi realizado de forma correta. Cartas do Ministério do Planejamento já começaram a ser enviadas para as residências dos aposentados e pensionistas. Eles devem fazer o recadastramento a partir do dia 1º de março. Os pensionistas devem procurar uma agência dos bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília. Eles devem fazer o recadastramento no mês de aniversário de quem recebe o benefício. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E os beneficiários receberão correspondência avisando da necessidade da atualização cadastral que será feita de forma escalonada no mês de aniversário do beneficiário que começará a partir de março. Para o recadastramento é necessário levar o documento oficial com foto e CPF. E no caso de aposentados, pensionistas ou anistiados políticos civis que tiverem impossibilidade de ir até uma agência bancária por motivo justificado, basta agendar uma visita técnica. Novas tecnologias buscam melhorar o monitoramento ambiental no estado do Pará. A iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente conta com diversos parceiros. Uma sala de situação para previsão e monitoramento de eventos hidrometeorológicos funciona desde o início deste ano na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O nosso trabalho aqui ativamente é a previsão e o monitoramento de eventos extremos, tanto de tempo, clima e eventos hidrológicos. A tecnologia disponível envolve estações de trabalho com grande poder de processamento e telas para visualização e acompanhamento das condições atmosféricas em tempo real. Bom, isso iniciou de um acordo fechado entre a Agência Nacional de Águas e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente no ano de 2012. Estamos iniciando ativamente agora em 2013. O que ele prevê? Prevê, primeiramente, o monitoramento, justamente para podermos fazer a previsão de situações de cheias, como ocorrem todos os anos, praticamente, na região de Marabá e, alguns anos, situações de cheias ou enchiagens na região do Baixo Amazonas, Xingu e no Rio Tapajós também. A sala de situação possibilita monitoramento e previsão mais precisos com informações em tempo real sobre o nível dos rios, que funcionará, por exemplo, de suporte para a defesa civil no alerta à população sobre as cheias nos principais rios do Estado. Temos aqui alguns monitores que nós podemos monitorar as condições atmosféricas praticamente em tempo real, que o tempo de perda é apenas o de transmissão e a atualização da imagem do satélite e também modelos numéricos de tempo e clima, para previsão de tempo e previsão climático. A energia elétrica ficará mais barata a partir do mês de março. Agora, o consumidor vai saber com antecedência se sua conta vai ficar mais cara, graças a uma bandeira que vai sinalizar o custo da energia. A bandeira estará presente nas contas mensais. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A conta de energia do mês de março já estará com desconto. A redução para os consumidores residenciais será de 16,2%. Comércio e indústria também terão redução. A tarifa deve diminuir em até 28,2% dependendo do consumo. Quanto maior o consumo, maior o desconto. A redução da tarifa de energia elétrica está prevista em lei. O governo renovou por mais 30 anos concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de diminuir os encargos que pesavam no cálculo da tarifa de energia elétrica. A conta do mês de março também traz outra novidade. Uma sinalização. Uma bandeira que indicará se a conta estará mais cara ou mais barata, dependendo da forma como a energia for produzida. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E em relação à redução na tarifa de energia elétrica, conforme a lei de número 12.783, a Celpa informa que a ANEL deverá divulgar os novos valores das tarifas de energia no dia 5 de fevereiro. O valor será aplicado de forma imediata e o efeito das novas tarifas será percebido a partir das faturas com vencimento em março. E você acompanha ainda nesta edição. Termina hoje o período do defeso do caranguejo. As novas técnicas de atendimento nos consultórios pediátricos. Casarão antigo foi destruído pelo fogo no bairro do Reduto, em Belém. E a exposição presta homenagem aos 397 anos da capital paraense. Hoje é o último dia do período do defeso do caranguejo. Nossa equipe de reportagem foi até uma feira livre de Belém e encontrou o produto sendo comercializado normalmente. Mas, de acordo com o vendedor, ele tinha autorização para estocar os crustáceos. A espécie é vendida de acordo com o tamanho. Nesta banca, o menor custa R$ 1,00 a unidade. O médio, cerca de R$ 1,40. E o maior, R$ 2,00. O vendedor explica que no período do defeso, ele vende o caranguejo que tem estocado em casa. O estoque é assim, porque tem um tempo determinado para vender. Aí a gente vai lá, tira licença no IBAMA, no SEMA, no SEMA. Tira licença e o estoque a gente guarda. Por exemplo, compra 2 mil caranguejos e guarda. Aí fica vendendo até o tempo que determina a lei. Durante o defeso, é proibido comercializar, transportar, capturar, armazenar ou beneficiar o produto. A fiscalização fica a cargo do IBAMA. Esse período intercalado corresponde ao período de variação da lua. Lua nova e lua cheia, que é o período que o caranguejo sai da toca para fazer a reprodução. Toda vez que a gente tira o caranguejo do mangue antes do período reprodutivo dele, consequentemente, no trono, nós teremos uma diminuição na quantidade de caranguejo no mangue. Qualquer pessoa que encontrar esse caranguejo em feiras, restaurantes, e não tiver guia de transporte, declaração de estoque, pode fazer a denúncia direto para o IBAMA. O caranguejo sai encontrado em toda a região nordeste do Pará. Os vendidos na banca do Robson vêm de São Caetano de Odivelas. O período do defeso garante a reprodução, a manutenção e, consequentemente, o aumento da espécie. O caranguejo-sá é um dos mais apreciados na Amazônia. Eu acho saboroso. É um costume meu sempre comprar. Gosto demais mesmo. Os calouros da Universidade do Estado do Pará devem se matricular entre os dias 21 e 24 de janeiro. Antes da entrega dos documentos na universidade, é necessário preencher uma ficha cadastral online que está disponível no site siga.epa.br barra ambiente calouro. No ato da matrícula, a ficha deverá ser entregue junto com os documentos. As matrículas ocorrerão nos auditórios dos campi de 8h ao meio-dia e de 2h às 5h da tarde. Quem não comparecer para efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou não apresentar a documentação, perderá o direito à vaga. Vamos falar agora de saúde. A poericultura é uma nova técnica de atendimentos nos consultórios pediátricos e pretende mostrar a necessidade de incluir os procedimentos que são de extrema importância para o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Para a presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, doutora Rejane Cavalcante, o procedimento de poericultura vai melhorar o atendimento às crianças, pais e família em geral. Normalmente, quando uma criança ou um adulto vai ao médico, ele vai sinalizando alguma patologia para que seja resolvida. O foco principal da poericultura não é o foco na doença, é o foco da avaliação global da criança. Em que sentido? Avalia-se se a criança tem algum problema de saúde imediato. Depois, avalia-se todo o contexto de alimentação dessa criança e se faz as devidas orientações do que é melhor e mais adequado para aquela criança. Avalia-se dentro da poericultura o contexto do desenvolvimento da criança. E, nesse sentido, avalia-se também aonde a criança está inserida para que melhor possa orientar os estímulos ao desenvolvimento. No estado, existem cerca de 300 pediatras associados na SOPAP, mas um número que não é suficiente para atender a demanda de clientes. Resultado é a falta de tempo do médico com o paciente. Isso depende muito da maneira com que o profissional consegue chegar na família e da facilidade que essa família tem em se expor. Mas, com certeza, esse tempo não pode ser um tempo curto, senão não vai conseguir chegar ao objetivo. Devido às demandas insatisfeitas pelo modelo tradicional de prática pediátrica, vários especialistas concordam que deve ser feito um trabalho em equipe. Nós diríamos que o maestro desse trabalho é, sem dúvida nenhuma, o pediatra. O pediatra que deve investigar, o pediatra que deve detectar, precocemente esses desvios e, com certeza, hoje em dia não se trabalha mais sozinho. Hoje em dia o trabalho deve ser multidisciplinar, deve ser discutido em equipe e, no momento que há necessidade, o pediatra deve encaminhar para outro profissional para que essa criança receba apoio. E voltamos a falar de educação. A partir de 2015, o aluno do ensino médio da rede pública poderá acessar seu livro didático em um tablet ou computador. E ao clicar em uma gravura ou em um trecho da obra, será direcionado para um gráfico interativo ou um vídeo sobre o tema do assunto. Essa possibilidade está prevista em um edital lançado pelo MEC para a compra de 80 milhões de livros para alunos do ensino médio. É a primeira vez que o livro digital está previsto na compra pública de obras didáticas. A editora que não tiver em seu catálogo a obra digital poderá escrever apenas a versão impressa, além do PDF da obra didática. Um casarão antigo localizado no bairro do Reduto, em Belém, foi completamente destruído por um incêndio ocorrido na última segunda-feira. O prédio era mais uma obra que marcava a colonização portuguesa na Amazônia. Segundo moradores do bairro do Reduto, o local estaria abandonado e servia de dormitório para mendigos. A vizinhança do lugar informou aos bombeiros que esta seria a quarta vez que o antigo casarão pega fogo. As chamas começaram pela parte da tarde da última segunda-feira. O fogo avançou rapidamente devido ao vento e em poucas horas tudo foi destruído. A preocupação agora é com as vigas que ameaçam desabar. O diretor do Departamento Histórico de Belém, da FUMBEL, fala sobre as providências tomadas por parte do município. A primeira coisa é identificar o proprietário. Acionar os organismos que estão voltados para essa situação. Por exemplo, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e nós próprios enquanto órgão que cuida da preservação do patrimônio histórico da cidade. O proprietário do imóvel já recebeu um comunicado da FUMBEL para esclarecimento sobre o abandono do casarão. Eles virão aqui ao departamento, nós vamos conversar com eles, vamos avaliar a situação. Será lavrado um termo de comparecimento e também de comprometimento de medidas a serem adotadas por nós determinadas. A partir daí, inicia-se uma nova etapa para essa situação. Ao perguntar sobre fiscalizações junto aos proprietários desse tipo de imóvel para a preservação dos casarões. De um modo geral, o centro histórico é visitado por nós ou por pessoas que passam e percebem alguma irregularidade e nos avisam e nós vamos lá e promovemos uma vistoria. A partir daí, a gente toma as medidas cabíveis. Segundo informações de moradores, durante o incêndio, apenas uma mulher saiu levemente ferida. Uma pesquisa realizada pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Belém, vai definir as novas tonalidades que serão usadas para a pintura do mercado de ferro do Vero Peso. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Em épocas mais recentes, tem prevalecido as seguintes cores aqui no mercado de ferro. Azul céu, azul celeste, azul oceano e cinza platina. Uma votação foi aberta para que a população participe do processo de escolha das novas cores. De acordo com a IFAM, durante as obras de restauração do local, que devem ser concluídas no próximo mês de março, técnicos do Instituto verificaram que as intervenções realizadas ao longo dos anos causaram a perda da referência cromática original do mercado. Por isso, como forma de preservar o patrimônio arquitetônico de Belém, foi desenvolvida uma nova proposta de aplicação de cores. A análise, para compor as novas sugestões de cores, é baseada em imagens e pinturas antigas do mercado, segundo o IFAM. Mas, o que acham os trabalhadores do mercado de ferro sobre essas cores? Para mim, que eu trabalho aqui há dois anos, né? Para mim, essa cor é bonita. Não precisa mudar, não. Eu trabalho aqui há 42 anos, viu? E a cor que sempre nós preservamos foi essa. Então, se é para preservar uma cultura antiga, então, eu prefiro que seja a mesma. As homenagens pelos 397 anos de Belém continuam. A exposição Belém da Memória está aberta à visitação pública na Estação das Docas. São 35 imagens e textos que retomam a história da capital paraense. A exposição Belém da Memória nos remete a uma viagem ao passado, nos fazendo entender o presente e projetar o futuro da capital paraense. São 35 imagens, como a Igreja das Messês, o Paris na América, feito com mármore português, a Igreja do Carmo, o Grande Hotel Belém, de 1927, entre outras. O projeto Belém da Memória foi implantado em 1999 pelo Núcleo Cultural Casa da Memória da Universidade da Amazônia, Unama. Aos 48 anos, Leia se considera uma apaixonada pela cidade e sempre que pode, prestigia exposições sobre a terra morena. Isso aí é uma riqueza nossa, que os nossos governantes jamais devem esquecer, devem focar muito, porque tem no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, investindo na educação para os jovens, para esse povo aqui amado de Belém, que eles aprendam a enriquecer e valorizar a nossa riqueza que temos. Belém é muito linda, precisa cada vez mais ser amada. Eu amo Belém. O projeto abriu para a cidade um espaço que não é apenas de saudade, possibilitando uma visão mais ampla da realidade em que se vive, ao mesmo tempo, dando para preservar as belezas que o passado construiu. Andando aqui pelos corredores da exposição Belém da Memória, a gente observa que os visitantes são atraídos pelas imagens e pelos textos poéticos e saudosos. Eu acho muito interessante, porque a gente tem que divulgar a nossa cultura, a nossa cidade, e eu acho um espaço muito válido aqui na Estação das Docas, iniciativa do Governo do Estado, da Prefeitura, fazer esse tipo de evento, porque mostra a memória do nosso povo, a memória, isso é muito importante fazer esse resgate, para a gente saber a riqueza que nós temos aqui no nosso Estado. Algumas imagens mostram a cidade na década de 1870. O objetivo da exposição é criar uma referência estética e poética do patrimônio histórico de Belém. Resgatar um pouquinho da memória dessa cidade, através dessa exposição, que retrata com imagens os principais pontos arquitetônicos da cidade na época da bela época, no auge da época da borracha. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Acesse fundaçãonazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 4006-9244 e indique o que você quer ver aqui no Jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti